Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Goshi, estamos aqui no Resident Evil Village Sabia não? Vamos primeiro fazer isso aqui Dois horas depois Caraca mano, não acredito que eu consegui Pensa numa coisa difícil Nossa, estou muito tempo aqui tentando passar essa parte Muito tempo Ah, é louco Ih, rapaz Não tem jeito nem de criar vida, nem munição, nem nada Tomo Meu Deus do céu Isso aí, filha da mãe do caramba Sai da frente Como é que vai te morar com esse bicho então? Peraí Vem, vem, vem Puta vida Toma Ixi O bicho colocou o nitro ali Tá pegando fogo bicho Tá com nitro Droga Droga Você vai morrer Verdade Que tempo? Caralho, esse bicho morre não Não levanta! Morreu! Nossa, cara! Ai, morreu! Caramba, velho! Eu fiquei no apuro agora aqui. Que porra! Sim. Nada, nada, nada! Não, Winders! Você é persistente. Mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho! Caramba, não estar contra o Magneto é foda, velho. Eu estou indo, Rose. Caraca, mano! Pegou um tanque aqui, ó. Ah, é louco, cheiro. Você é louco, castreira! Será que eu tenho que abrir na base a explosão? Você! Uhul! Sua mulher superlice! Ah! Amante! Seu corpo! Pode ser outra de seu beleza! Noooai! Maradilho! Isso que eu chamo de ser malveio! Ha 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 ha! Toma! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! A eu errei! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! O que é isso, mano? Toma! Meu exército de metal! Eu tô de ferras, mas você é o primeiro! O que é isso, velho? Como é que vai ser? Vai fora! Não é justo não, velho! Os caras fazem isso! Ah, meu Deus do céu! Tô ferrado! Eita, a terra! O que é isso, velho? Carrega! Você não teria aceitado a minha perna! Você pode encontrar a mão de uma lei! O poder da força é dele! Por só matar a mirada de mim! Galera! Não vai ficar nessa garante! O que é isso? Não vai ficar assim! Não vai ficar assim! Abre! Abre! O que é isso? Opa! 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 Aparece e me enfrenta Não se preocupe Sua morte será rápida Você entrará para os instintos do Mega Lucido O coração chegou a bater Cara o coração do Ita Ai meu Deus do céu Só falta ter que colocar a aguinha Beber a aguinha e o coração dele Voltar a vida Não, que loucura Caralho Eu vou jogar contra o Cris Vai jogar contra o Cris Vai mudar Contato com um grupo de armas biológicas justiça Tem mais do que pensávamos E atenção Pai não adianta não, você quer Cris Quer Cris mano, quer Cris É Aqui mete soco em pedra Véi Uhuuu Tem até visão de raio-x rapaz Visão de raio-x Visão noturna Vagabundo Sai rapaz Isso ai viu Socao na bença Caralho o maluco é brabo Que é isso Sai Lazaren Saia Porra Não faço mais amizade com vocês não Que é isso véi O organizador de onda está funcionando Vai meu filho, se vocês puderem esperar aí, porque eu estou sozinho aqui, eu posso sempre ir, mas eu não sou... Deus não. Vixe tá seco, tá grosso. Fudeu de vez! Nosso Deus. Agora três ficou bonito, né? Morreu todo mundo. Morreu! Eita! Lobo, tem um grandão aqui, vão precisar de reforço. Chega! Tem uma abertura no teto! Usa! Tá doido! Aventra aí até eu chegar! Pode! Vou sinalizar com o localizador! Sai! Foda! Certa! Eu também! Oh! Filha da mãe! Errou! Fica quietinho, fica quietinho. Aiêêêêêêêêê! E aí, rapaz, puxou e virou brindado Puxou e virou brindado Ah, morreu Galerinha, eu vou ficar por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Se você gostou, curte, comente aí com seus amigos aí Compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal, beleza? Então, valeu, falou, até... Bye!